salve gamers muito bem vindo estamos de volta aqui a timberborn a gente está continuando aquela partida que a gente começou aqui a fabricar os componentes dos golems tá a luz deixou de ser um problema já faz tempo né durante o dia não ela tá sendo problema é que a gente cara caramba deixa pensar a gente vai ter que colocar bastante coisa agora aí para incrementar vou fazer um acesso aqui então tá vamos tirar um cara desse aqui por enquanto será eu faço um acesso aqui ó eu posso colocar mais um pouco de roda d'água aqui ó tá vamos colocar aqui um dois três tá e daí deixa eu ver se aqui tem dinamite ainda tem então daí aqui eu vou colocar uma dinamite a gente tem que fortalecer bastante a luz que é o que a gente está usando aqui né vamos ver que a gente consegue fazer aqui o detalhe é que está sem vento cara entendeu e eu preciso colocar mais coisas né mais prédios que vão gastar eletricidade então a gente vai fazer muita coisa aqui nesse tipo nesse sentido e aqui eu poderia fazer aqui alguma coisa eu acho que ele deixa fazer até aqui embaixo ó ó tá vendo mas talvez sair daqui assim deixa eu pensar cara eu podia fazer aqui até ó né vindo daqui eu tenho a escadinha ali um dois três tá e daí a gente vai só tirar algumas árvores aqui ó certo então vou colocar seis rodas d'água a mais tá eu tenho que fazer tudo isso antes de querer crescer mais é bom que daí o crescimento de população que vai dar aí a gente vai conseguir fazer outras coisas também tá talvez depois que é que tiver o pessoal aqui os golems a gente tem que mudar alguma mecânica eu não estou bem certo de como vai funcionar isso tá bom o fato é que a gente vai usar bastante aqui madeira e eu tô com um pouco armazenamento de madeira eu podia colocar mais um aqui tá mas não tô muito feliz aqui ó aqui sim vai ficar mais um armazenamento de madeira aqui ó tá e aqui vai ficar troncos também e colocar isso aqui com prioridade máxima tá então tem dois distritos aí agora focados totalmente na energia e esse cara aqui ainda a gente precisa de mais gente aqui né tá sete camas a gente continuar fazendo aqui a brincadeira aqui tem que crescer muito muito a gente ficar realmente gastando um tempinho lá tá e aí cinco pastores feridos tem que fazer mais algumas camas aí então fazer mais uma aqui também tá e aqui a gente vai colocar mais uma cama Cara, ficou esse carinha de nada aqui sobrando, e aqui? Tá, beleza né? Ok, aqui fez, aqui a gente detona, certinho que eu precisava ali, e a gente vai trazendo pra cá, né? Talvez a gente faça ligar lá, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu clicar aqui, dá pra esticar um pouco mais aquela estrada ali, pra gente continuar o projeto aqui também ali em cima, tá, vamos ver, perfeito, tá, então daí aqui, assim, aqui a gente vai mexer então, já percebi isso, então vamos fazer, inclusive, aqui, essa brincadeira aqui de acesso, tá, porque daí eu vou fazendo... Daí daqui a gente vai interligando pra cá, tá, muita coisa aqui pra fazer, né, e aqui também, tá, vamos ampliar bastante a rede elétrica aí, aqui já tá enchendo de madeira, o cara agora aqui já tá cortando de volta, né, aqui tá tendo medicamentos? Tem, eu vou cancelar aquele enviado, nem tá tendo mais enviado remédio lá pra cá, deixa eu ver aqui, a gente pode fazer um terceiro andar talvez aqui depois de armazenamento, mas não sei se precisa, cara, a gente tem aqui, ó, algum espacinho que eu posso fazer, bom, vamos esperar, é muita obra, tá, minha cabeça tá fervilhando aqui de ideia, tá, eu só queria tentar fazer bem na borda tudo aqui, pra gente não perder o espaço aqui com outras coisas, mas aqui vai perder, não tem muito o que fazer, né, certo, tipo, aqui eu vou ter que fazer assim, né, tá, isso aqui vai ficar pra história também, essas tábuas aqui, não gosto quando vai ficando assim, não, parece que fica pela metade a brincadeira ali, né, tá, você aqui, você aqui, aqui embaixo ainda não fez, aí, tá, falta uma peça aqui na minha engrenagem, pra gente interligar tudo, tá, aqui também poderia colocar mais esses caras aqui, mas eu não tô vendo necessidade disso, não, tá, bom, aqui depois eu tenho que colocar o cara que vai fazer as comidas, deixa eu lembrar aqui, deixa eu, as comidas que eu tô fazendo aquática, tá, tipo, vitória rege a grelhada, faz direto numa grelha, né, mas aqui vai demorar um tempo pra ficar pronto ali, vamos pegar algum lugar aqui e fazer, tipo, tipo, aqui, cara, tá, bom, aqui mesmo, tá, a gente vai fazendo ali, eu vou precisar de um outro moinho desse também, cara, aqui eu vou dar uma modificada depois, viu, na verdade eu vou fazer isso já, tá, eu vou colocar, tipo, isso aqui, aqui a gente vai tirar, esses caras aqui a gente vai tirar também, vamos fazer um desse aqui, tá, tá, trazendo, aqui, bonitinho, isso aqui tá tudo interligado, agora a gente tá gerando 3,200 do 3,270, melhorou, mas ainda não dá não, cara, tem que fazer mais, pra mim fazer mais aqui, eu tenho que fazer outra escada, tá, eu poderia descer aqui, ó, e colocar mais uma leva aqui, dois, vamos só tirar esse cara aqui pra refazer, tá aí, vai fazer mais uma leva aqui, aí talvez pra cá, não sei, mas tem bastante coisa que a gente pode ir fazendo aqui, pra gente mandar energia pra cá, é uma obra também um pouco grandiosa, tem como, tá, tem como mesmo, talvez mudar um pouco as ruas de lugar aqui, mandar por trás aqui, bom, aqui a gente tem um espaço aqui ainda, certo, eu vou colocar um desse aqui, será, tá, acho que eu vou fazer alguma coisa aqui, ó, tá, vamos fazer a pornexar, a gente vai ter que descer aqui alguma coisa, mas eu vou usar essa luz aqui o que também, cara, é que na verdade eu tô querendo gerar luz aqui, ó, tá, mas aqui é só, é, é funila demais, né, cara, e aqui tá tudo parado, tá, complicou, complicou, para a gente aumentar mais aqui, complicou mesmo, tá, ahn, estamos pensando aí o que eu vou fazer, tá, primeira coisa que eu, talvez colocar alguma coisa, tipo, para armazenar aqui também, faz certo aqui, fecha, tá, aqui ele fez tudo que eu queria já, tá, é, o que eu vou fazer aqui agora, vai ser o outro moinho, aqui, por isso que eu fechei ele tudo que eu podia antes, tá, e esse vai fazer a farinha de tal barra, tá, beleza, vamos dar uma analisada nos números aqui, sucata tá acabando, mas a ideia é que acabe mesmo, cara, isso aqui tá muito cheio de batata, batata e trigo, tá, vamos fazer mais um armazenzão aí, aqui, um batata, um trigo e o terceiro vai ser a farinha de tal barra, provavelmente, tá, vamos lá, batata, é batata ou batata assada? é a batata, é a batata, é batata, batata, trigo, vamos lá, aqui a gente vai colocar, batata, aqui o trigo, e aqui a gente vai colocar, vitória ré já grelhada, tá, a gente resolve aqui algumas coisinhas, já planejando o futuro inclusive, né, inclusive já encheu aqui cara, trouxe um monte que tava em algum lugar aí, mas o bom que destrava alguma fazenda aí, aqui tava tudo com trigo, já encheu aqui, já encheu aqui, tá vendo, interessante cara, melhor, melhor, semente de girassol, aqui nesse cara tem, o armazenamento tem, tá, tem três dinamites aqui, então a gente já vai pegar aqui, vou fazer mais três depósitos aqui, tá, mais três depósitos aqui, e vamos ver aqui o que que será, ah, o pão já tem bastante, a batata assá tem bastante, a bagas podia ser um pouco mais, certo, a farinha de trigo podia ser mais, e engrenachas, tá, então vamos lá, vamos colocar aqui a farinha de trigo, a farinha de talbaixa precisa colocar, a farinha de trigo, e eu vou colocar aqui, a quanto que eu tenho de engrenagens aqui, cinquenta e sete, sessenta, vagas, tá, vai gerar um pouco mais economia aqui com esses, novos armazéns, novos armazéns, aqui então tem duas pessoas, a gente tem que colocar mais casas, por isso até que eu coloquei esse cara aqui, eu vou puxar aqui uma casa, né, e vai ficar aqui, assim ó, tá, se eu puxar aqui mais uma, tá, aqui vai ficar mais uma casa, ok, esse cara aqui, como que a gente tá, a gente tá com 12 pessoas aqui, desempregadas, eu teria, esse cara que já tá funcionando, inclusive, já tá funcionando, beleza, como é que tá de tábuas aqui, de volta, tá se restabelecendo, falta fazer já a montagem do gole, ó, tem treze chassis, nove cabeças, e treze membros, então treze chassis, trinta e três membros, tá, vamos fazer um montador do golem aqui agora, esse cara usa 250, sem tábuas 50 e 50, tábuas eu tenho, deixa eu clicar aqui né, tábuas eu tenho, engrenagem, nada, 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 tem que esperar, e aqui também não tá tudo isso, tá, então tem que esperar um pouco mais aí, eu tava afim de fazer um outro canal, alguma coisa aqui, pra aproveitar melhor a água, vamos tentar fazer alguma coisa tipo aqui embaixo, tá, tipo assim, vamos detonar, assim, aqui é só pra viver, dar mais vida aqui, tá, pra tudo, na verdade eu tenho que fazer mais isso aqui, tá, vamos fazer embora tudo isso aqui, a gente vai fazer tudo isso aqui, quanto que eu tenho ultimamente, deve ter bastante, 25, não tem tanta não, aqui ó, posso tentar chegar mais perto aqui, pra fazer mais área verde aqui em cima, né, daí daqui a gente joga pra lá, pode ser, faz uma saidinha lá no final, uma barragemzinha, tá, eu tinha algumas coisas que eu não tinha desbloqueado ainda, que era um cara, uma delas era 4 mil, deixa eu lembrar, acho que era a mina, temos a mina agora também, certo, e daqui então agora a gente vai esperar, ter mais engrenagens, pra fazer os golems e tudo mais aqui, mais ou menos igual que a gente fez aqui, né, a gente aumentou muito a área verde aqui, fazendo esse laguinho aqui, é algo assim que eu quero fazer, tá, bom, aqui ficou pronto, vamos detonar, e vamos começar a fazer aqui, esta brincadeira, esse é mais essencial, né, olha como já aumenta aqui a área verde, tá vendo, o papel está tendo bastante, é explosivo eu estou usando muito também, né, vamos, diga-se de passagem, aqui está tudo interligado, é, eu tinha que começar a levar pra lá assim, cara, pelo menos fazer a saída pra cá, né, então o que que eu vou fazer, vou começar a fazer aqui, ó, é, mas isso aqui vai usar muito, minhas engrenagens, tá, não preciso disso agora, aqui ele pegou um pouco já de área verde, tá vendo, cara, eu nunca fiz um negócio tão grande, caí tão rápido, 189 castores eu tenho, eu tenho 20, peraí, está faltando vaga de emprego, a gente vai começar a realocar esses caras aqui, está sobrando 6 aqui, aqui deve estar faltando gente então, não, aqui tem dois sobrando, a gente vai colocar um aqui, um aqui, um aqui, tá, agora está faltando 3 aqui, eu tenho casa ainda, né, tenho 3 camas, vou começar a fazer aqui então, já mais uma casa dessa, tá, e enquanto isso, eu vou puxar pelo menos mais 3 caras pra cá, vamos puxar 4 caras daqui pra lá, tá, aqui ó, vamos migrar, daqui pro distrito da barragem, um, dois, três, quatro, tá, aí vai melhorando, vai diminuindo aqui o número de pessoas desempregadas, aqui a gente já fez tudo de volta, perfeito, tá, tá, quase aqui, cara, assim aqui, aí, aí, tem ainda, nem tem uma dinamite, cara, tá de brincadeira, tem 19, deixa eu só dar uma olhada, essa aqui vai juntar, aqui acabou o espaço até, tá vendo, talvez daqui que tá mais amarelinha, ele deu uma aliviada pra cá, né, esperar um pouquinho aqui agora, mas olha aqui o que a gente fez aqui pra trás, tá vendo, interessante, biscoito de tabubá, farinha de trigo, tem que aumentar ainda mais aqui algumas coisas, tá, o biscoito de tabubá, o biscoito de tabubá, por exemplo, nem tá tendo aqui, ah, tem até aqui, 110, castanha grelhada, só 60, mais castanha grelhada, vamos colocar aqui, ó, tenho dois aqui, pelo menos três, mas aonde que eu vou fazer aqui um armazenamento novo nesta região, tem um aqui que a gente tirou, posso fazer alguma coisa aqui, vamos fazer assim, ó, eu vou colocar, pra cá dois, e aqui vai virar o biscoito de tabubá, certo, que só tem um pouco, e castanha grelhada, tem um pouco, cadê a castanha grelhada, aqui, eu tô vendo que tem a massa de bolo, que eu nem tenho ainda, tá, aí aqui a gente deleta esse, deleta esse, tá, aqui, vou colocar desse aqui, que eu não tenho nada, a massa de bolo, inclusive eu tenho que fazer um cara pra fazer isso, né, a gente tá pegando ela já, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, pera aí, tem esse aqui, tem aqui, xarope tem aqui, acho que é uma cozinha que eu preciso desse aqui, ó, vamos ver como é que ficou aqui em cima, é, ligou, ligou tudo, não dá pra fazer toda a borda aqui, como eu queria, a não ser que eu detone um degrauzinho aqui, né, que pena, que pena, que pena, quase deu, então, mas vamos tentar fazer agora mais uma cozinha, a gente tem uns espaços sobrando aqui assim, eu vou seguir na brincadeira de dinamitar esse cara aqui, aqui cabe uma cozinha, aqui também cabe, mas aqui eu quero depois fazer outras coisas, né, enquanto eu não consigo juntar, é, engrenagens, tá, a gente vai fazendo outros processos aqui, né, por exemplo, aqui a gente aumentou bastante o número de coisas aqui, tornando independente, só que tá fraco de cenoura aqui, rapaziada, vamos plantar aqui, ó, cenoura, não tinha reparado que cenoura tava baixo aqui, ó, até acabou, os livros, tá pouco, vamos ter que fazer mais um cara de livro pra cá, tá, esse cara aqui, ó, faz assim, não, não, não faz assim não, deixa eu pensar, se eu colocar esse cara, aqui ele não cabe, pra cá, aqui ele até caberia, velho, e já ele ligaria na luz, né, será que a gente consegue? assim, 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 né, vamos ver se eu já ligaria na luz se fizer assim, tá, ok, aqui ele colocou dinamite pra mim? colocou, ó, a gente detona aqui, vai colocar mais uma padaria, e a padaria vai fazer massa de gordo, que é uma que a gente não tem ainda, cara, esse distrito já não cabe mais nada, velho, tá estourando de gente, ele tá com 100 pessoas aqui, aqui ainda tem desempregados, tá, bem não selecionado, a massa, achei que eu tinha colocado, não, então não, castanha grelhada, aqui, ó, acho que tem mais um carinha que eu consigo fazer aqui, não é você não, é você, tá, bom, aqui então tem um pouco de obra pra fazer, ah, pra cá, ó, aqui tá com 25 já, e aqui tá com 38, rapaz do céu, cara, e as comidas, velho, ah, e também obviamente tem esse cara aqui, né, aqui eu coloquei um deles só, né, é, nesse cara aqui eu tenho 66 tábuas, que é tudo que eu tenho aqui, ó, a gente pode mandar fazer, e deixar rolar, ó, ele vai pegar todas as casas, vamos deixar rolar aqui então, tá, beleza, beleza, pra cá, ele tá meio que cheio, mas aqui já não tem mais tábuas no alcance, então a gente detona esse cara aqui, tá, e eu vim pra cá, colocar aquele cara aqui, ó, tá, e a gente manda arrancar todas essas árvores aqui, aí, ó, aí, ó, tem mais árvores pra gente aqui então, ah, eu queria trazer água pra cá, eu falei isso pra vocês já anteriormente, né, aqui tem bastante tábuas, tem, então vamos fazer um depósito maior de água aqui, ah, ele vai engrenagem, cara, engrenagem talvez eu possa levar daqui pra lá, como é que tá aqui de engrenagem, 60, vou trazer pra cá, engrenagem então, tá, cara, inclusive tá faltando água aqui já, tá vendo, tá vendo, vamos fazer mais cara aqui pra pegar água, né, vamos lá começar a fazer aqui, aqui lá tem tábua? Tem tábua, tá, bom, aqui ele fez, eu vou começar a fazer aqui o cara do papel, do livro então, né, quem sabe a gente tem que fazer mais papel depois, mas aí a gente vai vendo, vamos ver primeiramente se isso aqui vai precisar de luz aqui, tá, 5 desempregados, já vou reduzir mais um aqui, e daí eu já vou começar a fazer aqui um depósito maior de água, aqui, vamos lá, né, não faltou só construir ali, tenho 15 desempregados, aqui vou usar mais um pouquinho de mão de obra, engrenagem, obviamente já sabia que isso ia complicar um pouquinho, tá, se eu colocar uma rua pra cá, deixa eu ver se eu consigo esticar aquela brincadeira ali, ele vai fazer aqui pra baixo, não faz, eu não vou conseguir fazer aquele meu utopia de fazer esse cara dar a volta, tá, tá, tinha que fazer mais pra cá alguma coisa nesse sentido então, tá, tá, vamos fazer aqui então, chegar aqui, tá, acho que aqui daí a gente consegue fazer um segundo canal, né, aqui, aqui ó, ok, aqui ele fez, tá fazendo já também, aqui ele tá fazendo, falta a engrenagem, pra cá, ele já tem a segunda bomba d'água, ainda não tá tendo água, tá voltando devagarzinho a ter água, né, talvez a gente possa fazer uma escada aqui, talvez a gente possa fazer uma escada aqui, fazer uma fazenda aqui, será cara, esse espaço aqui ó, né, a gente teria alguma coisa diferente de comida pra esses caras aqui, apesar de que tá tendo comida aqui, né, tem quatro empregados aqui, tipo se eu colocar você aqui ó, a gente faz todo esse pedaço aqui, assim, tá, beleza, então aqui o projeto vai ser de cenoura, tá, aqui depois a gente vai ter que colocar também mais armazéns, né, eu não tenho armazém, por exemplo, de pão, e eu não tenho armazém, de tábua, tá, acho que eu tenho um espacinho que a gente pode usar aqui pra algumas coisas disso, tá, vamos pegar aqui assim e fazer um cara assim, deixar feito aqui um, então aqui vai ser pra tábua, e aqui pra pão, tá, beleza, e aqui, ainda falta trazer dinamites, pra cá, tá faltando o que aqui, troncos, tem como hein cara, tem como se fazer mais troncos aí, vamos fazer aqui, mais um plantio de algum outro tipo de árvore então, talvez mais castanhas aqui, tá, vamos tirar aqui, você e você, eu preciso fazer um cara que vai plantar, um cara desse aqui, tá, então aqui que eu faço, faço um cara assim aqui, e depois o cara que vai coletar a castanha, pode até deletar você aqui ó, a gente faz você aqui, vai ter que fazer, acho que aqui também, não, não precisa, então é você, e o cara aqui que vai coletar a castanha, tá, a gente vai plantar tudo aqui em cima, de castanha aqui ó, tá, legal né, a gente usa melhor essa área aqui também, bom, cara, eu acho que já estou me estendendo demais, estou me empolgando bastante fazendo aqui, vamos aumentar aqui, a água vai vir para cá, vai encontrando aqui a irrigação, deu uma bela de uma melhorada, óbvio que aqui a gente vai fazer, mais um cara desse aqui, tá, vamos fazer assim até, a gente vai fazer aqui uma conexão, de lá para cá, certo, depois aqui se for caso mais, enfim, aqui nada ainda falta, bendita as engrenagens tá, ó, aqui ele começou a encher de água, tá tendo mais, tá, mas a gente vai colocar mais um cara aqui ainda, para pegar água, vamos aumentar bastante essa brincadeira aqui ó, ainda tem 3 desempregados, a gente tirou 3 empregos aqui, ainda tem 3 desempregados, não tem cama não, não tem cama, então a gente vai ter que fazer mais, alguma coisa aqui, tem esse cara aqui com 3 ó, né, certo, daí aqui, a gente podia colocar, mais uma fogueira, vai precisar para cá também, já né, tá na hora, e o banho desses caras, putz, por um cara, que sacanagem, velho, ah, vou fazer uma, uma doca aqui então, assim aqui ó, tá, assim, e assim, tá, ok, a gente incrementou, ainda mais aqui, esse, distrito, aqui, ele não está conectado energia, eu achei que ele iria conectar aqui, tá vendo, então, eu vou fazer agora, esse cara aqui, assim, vamos fazer tudo isso aqui primeiro, na verdade, até aqui, a gente pode deletar também, e colocar mais um desse aqui ó, tá, vamos lá, bastante obra ainda, tá, então chega de me empolgar, tá, vamos, é, encerrar hoje aqui, com o distrito da barragem, que recebeu grandes melhorias, tá, amanhã a gente volta aí, quem sabe amanhã sai os primeiros golems, tá, a gente precisa um pouco mais de engrenagem, a gente está lutando para que isso aconteça, muito obrigado a todos que estão assistindo então, qualquer dúvida, crítica ou gestão, deixe nos comentários, que amanhã eu estou de volta, até.